Item 2, processo 48.500, 5.3.9.4.2011, 4.9. Aprovação do modelo de edital paralelões de contratação de suplementos de energia a regiões remotas dos sistemas isolados por meio de sistemas de geração descentralizada com ou sem redes associadas. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Após a realização da agência pública 5 de 2012, a comissão de licitação analisou as contribuições recebidas e recomendou a aprovação da minuta de modelo de edital e respectivos anexos para leilões de contratação de suplementos de energia a comunidades e ou a unidades individuais localizadas em regiões remotas dos sistemas isolados por meio de sistemas de geração descentralizada com ou sem redes associadas. A Procuradoria, Dr. Julião Coelho, parecer 301 de 2012, é o relatório. Procuradoria. O Dr. Julião Coelho, parecer 301 de 2012, eu opino pela juridicidade das minutas apresentadas e submetidas à aprovação deste colegiado. O modelo de edital e seus anexos tem por premissa a delegação da ANEL às distribuidoras que atuam nessas regiões quanto à operacionalização dos referidos leilões. Nesse sentido, a realização dos certames e a celebração dos respectivos contratos de prestação de serviços serão feitas diretamente pelas concessionárias, permissionárias autorizadas de distribuição que elaboraram os correspondentes projetos de referência habilitados tecnicamente pela EPE. A ANEL competirá homologar o resultado desses processos em face da determinação constante da portaria MME 600-2010. Abaixo estão destacados os principais pontos do edital. Vale destacar que no edital o procedimento é simples, similar a uma tomada de preço ou a um pregão. Para a participação do certame basta apresentação de proposta na data fixada. O vencedor depois então tem que apresentar documentos comprobatórios de sua regularidade e aportar garantia contratual. A apreciação do serviço faz-se-á mediante a instalação, manutenção, operação e eventual ampliação do sistema de geração descentralizada com ou sem redes associadas, compreendendo a utilização de tecnologias não convençadas e fornecimento de equipamentos eficientes, inclusive para uso doméstico, e observará os termos da resolução normativa que estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento por meio de MIGD ou SIGFIR com potência máxima instalada de 100 kW. Prevê-se a utilização de recursos do PLPT como simulação econômica para cobertura de 100% dos investimentos previstos. O montante de subsídio da CDE cobrirá o valor do investimento proposto pelo vendedor a ser liberado, segundo as regras, o programa Luiz para Todos, inclusive no que se refere à necessária prestação de contas da Eletrobras. A receita pela apreciação do serviço corresponderá à proposta vencedora, ajustada pelo IPCA. A apreciação apreciação do serviço perceberá a receita somente a partir da disponibilidade do sistema de geração descentralizada. Receita S é que, após o início de operação comercial, será paga em 12 parcelas mensais de igual valor. No caso de atendimento a diversas comunidades e ou conjunto de unidades individuais, a receita de suprimento, durante a fase de implantação do sistema de geração descentralizada até que se conclua o atendimento de todas as unidades, será escalonada na proporção dos montantes de potência disponibilizada. Para fim de determinação dos montantes globais estimados no contrato, para a ponta de ser disponibilizada e a energia contratada ao longo do período contratual, aplica-se aos correspondentes valores associados à implantação do sistema de geração definidos no edital à média anual do crescimento de mercado previsto na área de influência do respectivo projeto de referência. Os valores unitários de investimento e de receita da proponente vencedora serão os parâmetros para a remuneração adicional de futuras ampliações do sistema a serem eventualmente determinados pela compradora em fase do crescimento do mercado previsto, na proporção do acréscimo de potência disponibilizada e de acordo com os critérios estabelecidos na minuta de contrato. O exercício da prerrogativa de utilização da regra de remuneração e de ampliação do sistema de geração descentralizada já implantado dependerá sempre de prévia avaliação da compradora. A garantia financeira do SESI corresponderá a 3% do valor do investimento de 5% da receita de suprimento de energia elétrica. A não ratificação do lance oferecido no leilão ou o descumprimento de obrigação estabelecida no edital sujeitará a proponente do grupo econômico a que pertença às penalidades previstas na lei 8666. Juntamente com o contrato resultante do leilão, deverá ser afirmado compromisso de cessão de recursos oriundos da CDE para permitir sua utilização pela prestadora de serviços na implantação do sistema de geração descentralizada. E os valores recebidos pela compradora a título de multa deverão ser repassados a CCC em pró-dama de cidade telefária. Além de dispor de forma mais detalhada acerca dos compromissos e obrigações das partes, o contrato de serviço de suprimento de energia elétrica nos termos isolados encerra os pontos de destaque. E aí estão as especificações técnicas, os requisitos mínimos para acordo operativo entre as partes. Há também a previsão de que os equipamentos e instalações implantados, mantidos e operados pela prestadora devem ser registrados como ativos da compradora, reconhecidos contabilmente como obrigações vinculadas à concessão de serviço público. O contrato também disciplina o abatimento de receitas por indisponibilidade verificada no sistema de geração descentralizada e por diminuição do mercado. Define as condições e responsabilidades pela eventual realocação de equipamentos para outros consumidores na área de influência do projeto de referência, na hipótese de interligação da localidade ao sistema elétrico, da compradora, e estabelece a forma e o fluxo de pagamentos pela prestação de serviços, a caracterização e o critério de cálculo de mora no pagamento, os critérios de aplicação de penalidades por atraso no início de suprimento e sua descontinuidade, assim como de multa por resolução de contrato, os procedimentos para a solução de controvérsia para o reconhecimento de casos fortuitos ou força maior e as disposições gerais. E aí, senhoras e senhores, por último, as contribuições que foram recebidas e aí então um relato de quais as alterações é que elas levaram. Vale destacar que adota-se, em razão das contribuições, o procedimento de inversão de fases e a competência para eventualmente revogar o leilão é da própria compradora ouvida a Anel. Por último, vale destacar que, conforme diretriz da portaria MMS 600 de 2010, a Anel poderá delegar a realização dos leilões. No caso, então, nós estamos aprovando um modelo de edital, o tipo pelo qual se afigura conveniente e oportuna à delegação. Cumprindo e destacar que a contratação do suprimento às comunidades e unidades individuais por meio de geração descentralizada a se arcear de acordo com o projeto de referência da EPE, em conformidade com os parâmetros de investimento, receita e subsídio do programa Luiz para Todos, a serem estabelecidos pelo MME em cada caso e somente após a homologação do respectivo leilão pela Anel. Disposto com base nos votos do processo em tela, voto pela aprovação do modelo de edital e respectivos anexos para leilões de contratação de suprimento de energia elétrica a comunidades e ou a unidades individuais localizadas em regiões remotas do sistema isolado por meio de sistema de geração descentralizada com ou sem redes associadas, em observância ao disposto no artigo 5º da portaria MMS 600 de 2010 e no artigo 2º da portaria MMS 493 de 2011. Voto ainda por delegar às concessionárias de distribuição com atuação nos sistemas isolados a realização dos leilões e autorizar a comissão de licitação a repassar às respectivas concessionárias os parâmetros específicos de cada leilão encaminhados pela MME e prestar apoio e orientação a essas compraduras no lançamento dos editais correspondentes. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu aprovar a minuta de resolução o modelo digital e respectivos anexos para leilão de contratação de suprimento de energia elétrica a comunidades ou em unidades individuais localizadas em regiões remotas do sistema isolado bem como delegar a operacionalização dos respectivos leilões às concessionárias de distribuição e autorizar a CEL a repassar as informações necessárias às concessionárias bem como prestar apoio a elas. é o...